Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras Tô aqui mais uma vez, meus amigos Tô aqui no meio de transporte aqui, né? Aí eu vou dar uma andadinha aí na cidade, meus amigos Pra mostrar um pouquinho da nossa cidade aí pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E eu quero agradecer mais uma vez aí O apoio e o carinho de cada um de vocês aí, nossos amigos inscritos do canal, né? E pedir mais uma vez aí a cada um de vocês que não são inscritos Que vocês possam estar se inscrevendo, meus amigos E dando uma olhadinha no conteúdo da gente aí, tá bom? E deixando o like, né? Pra estar ajudando o canal da gente a crescer, tá bom, meus amigos? E eu vou lá, meus amigos, mostrar um pouquinho da... Mais um pouquinho da nossa cidade e ir pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aqui, meus amigos Esse muro grandão aqui, meus amigos, ó É, isso aqui era uma garagem de uma empresa de ônibus, né? Aí ela faliu, né? Aí, é... A justiça foi e tomou, né? Porque tava devendo a justiça também Aí vai pra leilão, né? Muito grande aí Aí essa estrada aqui, meus amigos, que eu tô indo É... Por onde sempre eu... Eu passo, né? Pra ir na feira também Pra estar mostrando a feira pra cada um de vocês Aí, meus amigos, ó Ó que planta bonita, ó Aqui tem no meio do caminho, ó Meus amigos Vai pra vocês verem, ó O pessoal planta, né? Ó que coisa bonita, meus amigos Aí eles fazem uma mesinha aqui também, ó Ó o tanto que é bonito isso aí, meus amigos, ó Aí na frente aí, ó Pra vocês verem, ó Como é que eles fazem isso Só de planta, meus amigos Aí eu vou andar mais um pouquinho, meus amigos Pra eu estar mostrando mais um pouquinho aí da nossa cidade E a cada um de vocês, tá bom? Aí, meus amigos Aí essa parte aqui, meus amigos, ó É que eu tô chegando num lugar onde é que... Que faz a feira, né? Dia de domingo, meus amigos Aí eles fazem uma feirinha ali Que eu vou mostrar pra vocês ali, meus amigos Aí esse aqui é a escola, meus amigos Aí aqui, esse espaço aqui, meus amigos É onde começa a feira, ó Esse espaço aqui tudinho, ó Vocês tão vendo aqui, meus amigos, ó Até lá, ó É a feira, né? Pra vocês verem Eu já tô começando a montar ela lá Colar na ponta lá, ó Ela vem até isso aqui tudinho, ó Aí tá a volta lá por trás, meus amigos Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí, meus amigos Esse espaço aqui tudinho, ó A feira começa aqui, meus amigos, ó Aí é desse lado da rua aqui E do outro lado dali, ó Aí eles começam a montar a barraca Já hoje de tardezinha, né? Olha, ó Não sei se dá pra vocês verem, meus amigos Já tem a marca aí, ó De onde fica as barraquinhas, né? Aí aqui também Esse aqui tudo é a feira Até chegar no muro ali, meus amigos, ó Esse espaço aqui tudinho É a feira que eles fazem Dia de domingo, aí Aí pra vocês verem, ó Meus amigos Aí esse aqui fica em frente Uma escola também, meus amigos É onde eles montam a feirinha, ó Uma feira muito grande Aí já tão começando a montar As barraquinhas aí, meus amigos, ó Deixa eu atravessar pra cá, meus amigos, ó Pra vocês verem, ó As barraquinhas já tão aí, ó Já fez como é tá montada, né? Já tem umas montadas aí, já, ó Aí é onde fica Onde monta as pastelarias, aí, meus amigos, ó Esse aqui é o espaço das pastelarias, né? Esse aqui é o banheiro Que eu mostrei pra vocês, meus amigos, ó Dá muita gente, né? Aí, meus amigos Aí lá na frente, lá, meus amigos Ali, ó Lá É a outra feira, né? A feira que é fechada, né? Que é coberta Aí eu vou passar lá em frente, lá Pra mostrar pra Para cada um de vocês Mas isso aqui é tudo, meus amigos Já que vocês tá vendo, ó Fica entupido de tanta barraca, meus amigos, ó Aí vai até lá no final, lá, meus amigos, ó Olha aí, meus amigos Já começaram a montar as barraquinhas já aí, ó Ó, para vocês verem, meus amigos Aí isso aqui é tudinho, meus amigos Ó, eles vão montar tudo barraca aqui, ó Aí esse espaço aqui Onde eu tô passando aqui também, ó Isso aqui tudo eles montam a barraca também, meus amigos, ó Olha aí para vocês verem Aí isso aqui, meus amigos, ó Isso aqui é É a outra feira, né? Que eu mostrei para vocês, meus amigos Essa aqui é a outra feira, meus amigos, ó Aí tem essa estrada aí, ó Essa daqui é onde a polícia tá passando aqui, ó Isso aqui é É do outro lado dessa feira aqui, dessa feira, ó Aí isso aqui é só o boteco que tem aqui, ó As pessoas guardam e bebem, né? Aí você vê até lá no final, ó, meus amigos É só o boteco lá, ó Aí isso aqui é a outra feira, ó A outra feira coberta, ó, meus amigos Ela aqui vende tudo também, ó Aí, meus amigos, ó Aí tem uns botecos aí, ó Aí tem uma lojinha aqui Vende tudo aí lá dentro, lá, ó Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês lá dentro, lá, meus amigos Aí essa aqui é a outra feira, ó Essa aqui é a feira coberta que fala, né, meus amigos? Deixa eu parar aqui para mostrar para vocês Aí em frente à feira tem um banco aí, ó Tem um banco aqui, ó Aí, meus amigos, deixa eu mostrar para vocês Aí vem de roupa, vem de... Um bocado de coisa aí, meus amigos Ó, que vende aqui dentro, ó Deixa eu mostrar para vocês Aí tem um negócio de arrumar celular aqui, meus amigos, ó Tem tudo quanto é coisa aqui dentro, aqui, ó Vocês acham que dentro dessa feira aqui, ó Aí aquela outra que eu estava mostrando para vocês A outra que eu estava mostrando para vocês, meus amigos É dia de domingo, né? Aí essa aqui é... É de... É de terça a domingo Dia de segunda ela não abre, não, né? Aí vem tudo quanto é coisa aqui dentro, aqui, ó Meus amigos, ó Aí para vocês, ó Tem vários becos aqui Elas são bem grandes, ó, meus amigos Vem tudo quanto é coisa que vocês pensarem aqui, ó Vem daqui dentro Aí tem aquele outro beco ali que vai para lá, ó Tem esse aqui Olha, meus amigos Aí vem de doce, queijo Tudo quanto é coisa, ó, meus amigos Olha, meus amigos Essa feira aqui ela é enorme também, meus amigos Aí para vocês verem, ó Vem tudo Amendoim É tudo quanto é tempero Aí, meus amigos Aí tem uns boxes aí também, ó Esses boxes aqui, ó Fechadinho aqui, ó É uns para alugar, outros para vender Aí vem tudo quanto é coisa aí, ó Aí tem açouga aqui dentro, aqui, meus amigos, ó Açouga aí, ó Aqui acha de tudo aqui dentro, aqui, ó Olha, vários bequinhos, ó Tem muita coisa aqui dentro, ó Olha aí, meus amigos Aí tem salão de cabeleireiro Aí essa parte aqui que eu falei, meus amigos, ó Aqui é a de boteco, né Olha aí para vocês verem, meus amigos, ó Isso aqui é só o boteco que tem nesse lugar aqui, ó Aí vamos entrar ali de novo ali, meus amigos Para mostrar mais um pouco ali para vocês, tá bom? Aí, meus amigos Essa outra feira aqui, ó É a feira coberta, né Ela é muito grande, ó, meus amigos Ela é bastante grande também Ah, essa aqui é a feira coberta, né Que é fechada Aquela outra lá é só dia de domingo, meus amigos Aquela outra que eu estava mostrando para vocês É só dia de domingo Deixa eu virar por aqui, meus amigos Ah, aqui acha tudo, ó Caixinha de som Acha muita coisa aqui nesse lugar aqui, meus amigos, ó Negócio de celular, ó De comprar e arrumar celular Tem tudo aqui, ó As caixinhas de som aí, meus amigos, ó Tem muita coisa boa aqui Roupa Olha lá para vocês verem, meus amigos Aí essa é a outra feira aqui de nossa cidade Viu, meus amigos Mostrar um pouquinho para vocês aí, tá bom? Aí aqui tem essa Essa avenida aqui embaixo aqui, meus amigos, ó Do outro lado da feira, né Que aqui já é para... É... Que tem mercados, é... É... Atacadão Aí tem um ponto aqui na frente aqui, meus amigos Esse ponto aqui, ó De mototaxi, ó Aí ali na frente, ali, ó Para vocês verem, meus amigos Não sei se dá para vocês verem ali, ó Ali, ó Cadê? Ali, meus amigos Ali é um outro atacadão Bem grandão que tem ali, ó É o mix atacadão, né Que fala Aí aqui é a lanchonete Aí aqui, meus amigos Olha o tanto que essa feira é grande, ó Tá vendo de tudo aqui, ó Mochila Tudo quanto é coisa aqui, meus amigos Ali na frente, ali, meus amigos Já... Lá do outro lado ali, ó É onde tem a parada de ônibus, né Que... Pega ônibus para ir para Brasília Que como eu falei Eu não moro em Brasília, né, meus amigos Eu moro... Tá 80 quilômetros de Brasília, né Aí a gente tem que pegar ônibus para poder ir lá e voltar Olha, meus amigos Aí dentro dessa feira tem tudo, ó Tem caixa eletrônica aqui, ó Tem de tudo aqui, né Aí tem farmácia Essa é a outra feira aqui de nossa cidade, meus amigos Aí tem outra soga ali na frente, ali, ó Tem outro mototax aqui na frente Olha, meus amigos O tanto que é grande, ó Essa outra feira é coberta aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês, meus amigos Aí na frente tem uma padaria Olha, meus amigos Aí eu vou Olha, a lojinha de roupa que abriu Tem promoção Olha, meus amigos A feira aí, ó Essa é a outra feira, ó Aí eu vou atravessar ali Para mostrar ali para vocês Tá bom, meus amigos? Aí, meus amigos Aí eu já saí da feira Aqui é outro lugar que vende as plantinhas, ó A feira ali, meus amigos, ó Tá ali embaixo, ali, ó Bem na esquina Aí aqui, meus amigos, ó Ali do outro lado, ali onde vocês estão vendo ali, ó É o pessoal Fica o pessoal que vende bicicleta, celular Essas coisas, né Moto, carro, cruzado Ali onde tá aquelas árvinhas ali, meus amigos, ó Aqui se acha de tudo, meus amigos De tudo aqui nesse lugar aqui Perto dessa feira aqui Ali na frente, ali, ó Quando eu tô indo ali tem um ponto de táxi também, ó E já fica bem pertinho da feira aqui também Ali, meus amigos, ó Aqui é uma loja de roupa também, ó Aqui é uma loja de roupa também, ó Tem uma loja de roupa também Olha, meus amigos, ó Muita roupa boa Pra vocês verem, ó Aí tem uma sogra aqui na frente E ali, meus amigos, ó Onde tá 18 reais, ó Ali é uma loja que vende Todo tipo de roupa, né E o preço único da peça, né De cada peça ali é 18 reais Tanto faz calça Ou short, blusa Qualquer peça é 18 reais ali, ó Preço único, tá vendo A loja grande que abriu agora Aí ela é bem movimentada também, ó Ali, meus amigos A pessoa com muito dinheiro Compra muita roupa ali, ó Ali, meus amigos Tem gente que compra até pra revender em outro lugar Aí, meus amigos, ó Um gatinho aí, meus amigos Tem até um gatinho passeando aí, ó Tanto que é bonitinho, ó Olha o gatinho Pois é, meus amigos Esse é mais um pouquinho da nossa cidade aqui Viu, meus amigos É Planaltina de Goiás, viu O nome de nossa cidade aqui, ó Aí eu tô mostrando mais um pouquinho para vocês Tá bom, meus amigos? Mais um pouquinho aí de nossa cidade, tá bom? Olha aí, meus amigos, ó Essa aqui é a loja de roupa, né Que eu falei, ó Olha lá dentro lá, meus amigos, ó Tem tudo quanto é tipo de roupa lá, ó E é baratinho, ó, meus amigos É igual eu falei pra vocês, né É 18 reais cada peça aí, ó Olha o tanto que é grande E é bem movimentada essa loja ali, ó É muita coisa boa aí, meus amigos, ó Aí fica bem pertinho da feira aqui, meus amigos, ó Fica bem pertinho da feira Aí, meus amigos Aí, aqui eu tô mostrando pra vocês Isso aqui é a Câmara dos Vereadores, ó Aí, meus amigos Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos, filho? Aí, meus amigos Aqui é a Câmara dos Vereadores, né Esse prédio aqui, ó Aí, aqui tem uma pracinha Aí, meus amigos Tem uma pracinha aqui, ó Aí, do outro lado ali Onde você está vendo ali, meus amigos É... Já é a Prefeitura, né Aí, tem uma lojinha aqui na frente, ó Aí, tem uma pracinha aqui com os banquinhos Aí, aqui, ó Aqui é a Prefeitura, ó, meus amigos Ah, eu tô chegando na outra praça ali Isso aqui já é a Prefeitura, né Aí, meus amigos Deixa eu parar aqui um pouquinho Porque eu vou passar, né, meus amigos Aí, meus amigos Isso aqui, esse espaço aqui Isso aqui já é a Prefeitura Esse negócio aqui, ó Aí, meus amigos Aí, aqui é a Igreja Católica, né Uma Igreja muito grande, né Aí, meus amigos Olha a Igreja Católica ali Aí, essas tendas aqui, meus amigos Eles fizeram essas tendas aqui Pra fazer alguma coisa, né Na festa junina, né Aí, em frente, tem igreja ali, ó Aí, isso aqui, ó Esse espaço aqui grandão Aqui, antigamente, isso aqui, meus amigos Ó, isso aqui era só um campo, né Um campo bem bacana, grandão Aí, fizeram esse prédiozão aqui, ó Esse prédio grandão aí, ó Isso aí é o foro aqui da cidade, ó Aí, meus amigos Esse prédio grandão aqui, ó Esse prédio grandão aqui é o fórum, né Aí, do lado tem a pracinha que eu mostrei aquela vez Ali a pracinha, muito boa Aí, tem um banco aqui, meus amigos, ó Ali na frente ali, tem Tem umas clincas de dente A praça ali, meus amigos, ó A pracinha que eu mostrei para vocês Aquela vez, né, meus amigos Olha a pracinha, meus amigos A pracinha boa, né Bem legal da gente Da gente passear Sentar um pouquinho para tomar um sorvete Né Aí, meus amigos, ó Aí, deixa eu Deixa eu atravessar aqui Que tá havendo um carro ali, né, meus amigos Aqui, meus amigos Aí é Aí é a pracinha, né A pracinha é muito boa, meus amigos Aí, tem um negócio aqui, ó Esse pequenininho aqui, ó Aí, meus amigos Aí tem uma caixa aqui também O prédio da caixa, ó Prédio grandão A caixa econômica Aí, esse negócio ali, meus amigos, ó Isso aqui, antigamente Isso aqui, ó Isso aqui era um banheiro público, né Das pessoas que vinham usar essa Essa praça, né Aí Desmantelaram o banheiro público, né E fizeram esse negócio aí Isso aí é para os guardas, né Fica os guardas aí Com as viaturas aí Para Protreger as pessoas, né Que a família, né Meus amigos Aí, ó Mas é uma pracinha muito boa, né De trazer a família Aí tem um restaurante aqui, ó Vinha aqui, ó Aqui nesse prédio aqui Aí que vende sanduíche também Vende Vende, é É Casquinha de sorvete Aí é muito bom, meus amigos Olha esse lugar aí Aí eu tô mostrando mais uma vez Para vocês Mais um pouquinho da nossa cidade E Agradeço mais uma vez Meus queridos amigos Inscritos do nosso canal, né E Quero pedir mais uma vez aí Que vocês não abandonam a nós Fiquem com a gente, meus amigos Que com fé em Deus A gente vai conseguir também A gente não Vamos desanimar, né É porque eu saí cedo Aí minha princesinha Tá dormindo também Aí não deu pra gravar com ela Que ela Queria mandar um abraço Para cada um de vocês também A Gabriele Mas é isso aí, meus amigos Esse é o nosso canal, né Felipe Gabriel Aventuras E eu quero pedir mais uma vez A cada um de vocês aí Que estão assistindo o vídeo da gente Que não são inscritos no nosso canal É Que vocês abraçam a gente aí, meus amigos Né E ajudem o canal da gente a crescer Façam parte aí da nossa família Tá bom, meus amigos Porque juntos Nós somos todos mais fortes, tá bom Então eu quero pedir mais uma vez Que Deus abençoe a cada um de vocês E esse é o nosso canal, né Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Só falta você Fui